Muito bem, você que está acompanhando aí o portal da região, acessando esse momento, nós estamos aqui em Munugu, nós estamos aqui em Munugu de América Dourada, com o vereador Darlan, que veio entregar pessoalmente, o vereador Darlan, né, veio entregar pessoalmente o trator aqui, a associação. E nós vamos falar com ele aqui a importância, né, a importância desse trator para a associação, como foi, como o pessoal trouxe, né, como foi adquirido, e quais os benefícios que tem para a associação aqui de Munugu. Bem, Lucas, aqui é um prazer estar aqui entregando um trator para a comunidade de Munugu. Pela manhã também entregamos um ali no povo lá de Campa Alegre, conseguido junto ao governo do estado, a CAR, também o vice-governador, doutor Otto Alencar, juntamente com o nosso grupo, o doutor Sinopo Lino, o vereador Léo, que não pode estar aqui presente, mas estou aqui, eu, o vereador Darlan, fazendo essa entrega. Aqui é o presidente da associação Joia, também é o presidente da associação de Campa Alegre, Roberto. E é um prazer. E esse trator que veio aqui equipado com todos os implementos, principalmente com subsolador, que todo mundo sabe que a terra nossa está compactada, e o subsolador vem trazer uma grandeza para o nosso solo, que é virar a terra que não é mais produtiva, que está por baixo, a terra que fica por cima não está mais produtiva, mas vai virar essa terra, trazendo assim a riqueza, a riqueza e os nutrientes, que é para desenvolver as plantas do nosso município. Todo mundo sabe que a terra do nosso município está fraca, mas agora com subsolador a terra vai produzir melhor, e aí a gente sabe que a grandeza do nosso governador, juntamente com a CAF, é um estudo, e sabe que para produzir nossa terra precisa de um trator traçado com subsolador. E nesse momento é um motivo de alegria trazer essa máquina com os equipamentos para Mulugú, e também para Campa Alegre, e a gente também pretende trazer para as outras comunidades e o município da América do Arábia, em geral. Delano, a questão a respeito da emenda que você conseguiu para o prevenido, falou de R$ 462 mil, não é isso? R$ 432 mil. R$ 432 mil. Queria que você falasse um pouquinho a respeito. Essa emenda foi conseguida junto ao secretário, ex-secretário Afonso Florença, que foi candidato a deputado e eleito. Amigo meu particular, eu que apoiei o deputado Félix Mendonça, fiz um acordo com o Afonso Florença, tinha essa emenda para a América do Arábia, e conseguimos fazer um acordo para apoiar o doutor Joacim e também Félix Mendonça. E Afonso, sendo amigo meu, não se importou, liberou o nosso grupo, e a gente votou com o Afonso Florença. Está lá uma obra segurada pela Condé, já que o prefeito de América do Arábia é contra o governo, e a gente que votou no governo tem esse objetivo de trabalhar para o desenvolvimento da América do Arábia. E essa obra foi conseguida junto a Afonso Bandeira Florença, que é o grande responsável também para ajudar o desenvolvimento da América do Arábia. Nós vamos ouvir agora o presidente da associação, os agradecimentos do presidente da associação de Mungor. Eu, primeiramente, agradeço a Deus, segundo a esse homem, que é um baluá, foi Deus que iluminou a nossa comunidade. Fico muito satisfeito e digo para todos que recebemos um grande presente, que vai servir a bem de todos, além de mim e de todos da comunidade, e principalmente nós da associação, dos associados. E que Deus é de iluminar você por muitos e muitos anos de vida dela. E ao nosso governador também, que se não fosse ele e o nosso grupo, hoje nós não estaríamos aqui contando a vitória, né? E sei que eu peço a Deus, que ilumine a todo mundo, e seja um bom serviço. Muitos e muitos anos para você de um bom serviço. E uma boa licença na cabeça que eu sei que você já teve. Muito bem, nós vamos falar também com o presidente da associação de Campo Alegre, Roberto. Isso aí foi um benefício que Derlan prometeu junto com o Sinal Belino desde o ano passado. E era segurado para sair agora no mês de setembro. Mas, para dar política, teve que adiar. Adiar mais um mês. Mas ele deu a palavra e garantiu. Um jovem, promissor, político, pela primeira vez vereador, trazendo benefício desse, junto com o doutor Sinal Belino. Um equipamento que a gente tentou tanto. Tantos prefeitos entrou lá, vereadores, nunca conseguiu. Pelo primeiro mandato dele, ele conseguiu esse durante dois anos. É uma benção para a nossa comunidade. Sempre posso que o sócio, vai ser a garantia do sócio. E o benefício para a nossa comunidade é o maior presente que a gente recebeu. Obrigado, Derlan. Muito bem. Também contamos aqui com a presença do nosso amigo Vicente. Vicente, ele vai dar uma palavrinha a respeito do nosso projeto, do nosso vereador, Derlan. Boa tarde a todos. Aqui em nome do grupo Sinal Belino, eu só quero agradecer a presença toda e parabenizar o vereador Derlan, que é do nosso grupo. E eu sei do esforço dele, junto com as comunidades, ele que foi votado aqui no Lula, foi votado em Campo Alegre. Foi uma promessa de campanha dele, um compromisso. E junto ao grupo, ele está aqui trazendo o fruto do seu trabalho. Ele é o encarçado, o encarçado em Salvador, em busca dos benefícios aqui do nosso município. E só quero agradecer a comunidade do Monogô, o associativismo que volta a florescer novamente, já nesse governo agora de Wagner. Eu que fui presidente de conselho aqui da associação por muito tempo. E sei que a força aqui do nosso produtor rural, que se compreende na zona rural, está na sociedade organizada, através do associativismo. E isso é um presente para essa comunidade. Eu sei que é um anseio muito grande essa comunidade, que veio agora ser beneficiado. E faça bom proveito, Joia, faça bom proveito, Roberto. Curte bem dessa máquina, que essa máquina é do povo, essa máquina é da comunidade. E eu sei que vai prestar grande serviço ao pequeno produtor rural. Eu sei que é muito difícil, nesses dias de hoje, a manutenção da pequena família nessas comunidades. Então, parabéns ao vereador DERLAN, parabéns, Joia, presidente da associação, Tom Loro, e tantos outros aqui que lutaram há muito tempo, aqui em Sousa, e tantos outros que lutaram aqui há muito tempo para trazer essa grande joia. Parabéns, Roberto. Cacazinho aí, parabéns para Cacá. Cacá, todos vocês. Então, está de parabéns, nosso município, através dessa nossa nova força com o governo do estado, que eu sei que vai trazer muito mais para o nosso município. Falou, DERLAN. Ó, Talencar, Grupo Sinobelino, que estou aqui representando. Obrigado a todos. Muito bem, nós encerramos aqui a nossa entrevista com o vereador DERLAN. Agradecemos ao pessoal que está acessando, está no site, você pode conferir mais. Está chegando também aqui nosso amigo ilustre. Eu vou dar uma palavrinha também a respeito do Tonho Oro, a respeito do membro da associação, a respeito do nosso vereador DERLAN por esse grande projeto de grande importância aqui para a comunidade de Mulungu. Em primeiro lugar, boa tarde. Quero dizer para vocês que aqui se faz presente, que é uma grande alegria falar sobre o vereador DERLAN. Veio aqui entrando pela janela quase nos últimos dias da sua campanha. Mas, graças a Deus, encontramos, através de boas informações, através das pesquisas, tive a felicidade de apoiar o vereador DERLAN. E, antes de suas eleições, já beneficiava essa comunidade. Beneficio isso que todos nós sabemos que é um carro doado para essa comunidade para atender os primeiros socorros através de doenças e outras coisas. A gente recebeu essa doação do vereador DERLAN. DERLAN, em palavras, muitas vezes já falou para a gente e dizendo que não ia esquecer jamais de quem de todos os seus eleitorados. E aqui está a prova. Esse trator vindo através da associação, através do governo do Estado, através das lideranças, Sino Belino, Otto, Joacir, e outras e outras pessoas. A gente agradece todo o grupo e dizer DERLAN que a caminhada para você está renascendo, está começando, porque você é realmente um jovem, jovem esse, que tem certeza que a América Dourada tem que acolher porque você oferece futuro e muita confiança para todos nós. Muito obrigado. Muito bem. Nós se agradecemos, agradecemos a você que está, né, pela manhã tivemos a entrega em Campo Alegre e hoje aqui pela tarde em Mungo. Nós agradecemos a você que está acessando, você que está aí sempre ligado no portal da região, né, www.lucasusapublicidade.com.br Nós agradecemos ao vereador DERLAN que continue nessa jornada aí sempre trazendo projetos e inovações para a população de América Dourada. Abraço a todos.